Caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais, a profecia de Jeremias hoje faz uma crítica a Ananias, que era um falso profeta, que ficava falando que aquela invasão da Babilônia ia acabar em dois anos e tudo ia ficar perfeito, 100% e pronto. Jeremias, depois obedecendo a Deus, disse, você não é um profeta de verdade. Esse jugo de madeira que você quebrou, Deus vai colocar um jugo de ferro e você ainda vai morrer. E logo depois o falso profeta morreu. Bem, hoje em dia também tem muita gente querendo agradar os outros, padres para falar as coisinhas, docinhas, para não falar nada que desagrada, para todo mundo ficar feliz, Todo mundo vai para casa sem nenhum tipo de incômodo, porque o padre fala, fala só coisas doces, maravilhosas. Mas depois a vida amarga não deixa passar. E depois sai da igreja, porque esperava que fosse tudo doce, tudo cheio de algodão doce, não sei o que mais. E depois a vida vem com o trem amargo, qualquer trem que eu bebi ontem, não sei o que é aquilo, que é amargo. Me enganaram, né? Mas é assim. Então é melhor alguém falar a verdade. Quando o Fernando foi começar a escola, falei, ó, você está indo para um caminho que não é tão fácil. Agora ele está sem dormir, está lá os olhos dele, tudo. Só que não larga de vir na missa, né? Não larga de vir na missa. E ele está querendo que eu me humilhe de novo, meu tio pegando dinheiro emprestado. Estou aqui três dias rezando. E eu não estou dando conta de fazer isso. É muita humilhação para mim. Já põe de tudo, né? Lá vou eu de novo. E todo mundo vai aí, amargo de cá, amargão de lá, amarguinho de cá, né? Mas nós vamos sobrevivendo com a graça de Deus. Então não adianta eu vir cá falar que vem para Paulo VI, que os seus... Nossa, eu acho que eu falar isso, o povo me lincha. Venha para cá, que os seus problemas acabam. Venha. Eu não acho que o povo não deixa barato eu falar isso, não, né? Nós aqui penando e o senhor falando mentira, né? Na verdade, realmente não é bem assim. Amargo, 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 amargo. Mas, como eu disse ontem, Deus dá uma graça, que eu não sei como é que chama essa graça de Deus, esse trem, né? Que no meio do amargo, você acha bom, você chora, você ri, você passa por dificuldade, depois você... O importante é não deixar de estar com Ele. E na verdade, aqui, o caminho mais próximo dEle, no mundo, é a cruz, não é? Só quem ficou longe dela, que não viu, não ficou tão perto assim, que não teve essa experiência. Mas, se nós a gente chega perto da cruz e fica lá aos pés. Quem ficou aos pés da cruz? Maria Madalena, olha só o nível. São João, o discípulo amado e Nossa Senhora. Olha o nível que nós estamos, ficar perto da cruz, né? Perto do amargo. Então, aqui, Ananias estava tentando iludir o mundo, o povo. Vocês já viram? Nem sei se tem ainda, eu ficava... Antigamente, eu era curioso, eu via as propagandas dessas igrejas aí, nem vou falar o nome, porque depois, hoje, tudo dá processo, né? Eu sei que era assim, era uma casinha... Eles faziam um vídeo, né? Uma casinha bem ruim, o povo brigando e xingando e parará. Aí, depois, ele vai para a igreja, aí é uma casa chique, com uma piscina. Eu e meu marido não brigamos mais, aí os dois pulam na piscina. E nós prosperamos muito, né? Será que eu vou fazer uma propaganda dessa da Paulo VI, né? Venha para cá. A gente arruma os atores que estão sofrendo igual... Eu sou um vácuo de aleijado, arruma um lugar casa bem chique, né? Antes de vir para a Paulo VI, eu era assim, tudo difícil. Agora, nossa senhora, é tudo uma benção. Vem para cá! Será que a gente pode fazer isso para enganar? Só para trazer ele para cá? Depois que... Não? Ah, então não pode não, né? Depois, caiu aqui dentro e falou, ó, mentira! Não era bem assim. Pelo menos para ajudar, estimular, rezar no início. Esse povo que não vem de jeito nenhum, que só quer vida boa, né? Mas acho que não vai dar certo, não. Porque a moral católica diz que não se pode usar um meio ilícito para chegar num final bom, né? Então, não vai pegar. Infelizmente, não tem como trazer esse povo. Então, vou ter que convencer de outra forma, né? Eu falo, não, o amargo é bom. Você vai ver, quando você estiver no meio do problema, você vai sentir uma coisa que não tem o nome, né? Igual eu falei ontem, que te estimula, que te dá uma graça. Vem! É diferente, assim, né? Alguma coisa ele vai ter que fazer para chamar esse povo para cá. Mas não dá para fazer igual a Ananias, não, porque depois vai que eu morro logo depois. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor e, contudo, fizeste o povo confiar em mentiras. Isso diz o Senhor, eis que te farei partir desta terra, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. E naquele ano, no sétimo mês, morreu o profeta Ananias. Então, vamos deixar o trem na verdade mesmo. Quem quiser vir para cá, para Paulo VI, fica à vontade. Mas, aquela propagandinha da... Aí tem um coquetelzinho esperando, assim, um trem. Não sei se você tem álcool, se você não tem. Se você quer um coquetelzinho aí, abraça um com o outro, tudo com... Chiquérrimo, assim, um trem. Bem, o evangelho de hoje é da multiplicação dos pães, né? A multiplicação dos pães. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu com o povo sedente. E Jesus teve compaixão de um povo que não tem pastor, né? O cajado. Às vezes é duro falar a verdade, mas o povo quer a verdade, não quer mentira. A mentira incomoda, não transcende, né? Não transcende, a pessoa não... Fica aqui, não preenche. Não preenche. Não preenche. Às vezes fica essa discussão. Ah, mas por que eu vou seguir o padre que faz uma homilia tal, homilia tal? Aí um fala, não, é tudo igual, você não pode seguir. Como é que segue padre? A pessoa está seguindo alguém que aponta Cristo de verdade. Não é assim? Eu não acho que seja algo... Eu digo a vocês que vocês devem procurar sempre um padre que fala a verdade, se puder. Se você está num lugar que não tem, que só tem um padre que fala doce, ou... Não sei quem me mandou uma foto de uma igreja bonita. Olha, padre, que igreja mais linda. Mas quando o padre foi fazer uma homilia, ele falou que era padre que tinha que casar. Aí eu quase saí da igreja. Eu falei, gente, mas o que o padre vai fazer uma homilia? O que o padre tem que casar? Vai resolver sua vidinha pra lá, né? Eu acho um ótimo o celibato. O padre tem que casar, não. De jeito nenhum. Ontem eu cheguei cansado, quase meia-noite, depois de tudo. Eu tinha uma confraternizaçãozinha. Estou lá deitado, assim. Se fosse casado, eu tinha que dar atenção, depois a mulher fica brava, né? Aí eu olhei a mensagem do celular. Uma menina. Padre, meu avô está na UPA, morrendo. Não tem como você olhar lá? Eu falei, não, senhor. Me dá força. Levantei da cama. Não é fácil, não. Assim, se tiver, não tem como casar, padre. Não tem. E se meu menino estivesse com febre? Né? Se a mulher estivesse grávida? Aí depois cheguei lá na UPA e ainda tinha outro com câncer morrendo do lado. Né? Foram dois. E se tivesse com, né? Não dá. Então, aí o povo vem pra mim e se houve um trem desse, como é que você vai ficar feliz ali? Ou você não ouve? O padre fala, você não entende? Não ouve? Agora, se você está num lugar que só tem o padre, fica ali de boa, né? Participa de todas as missas. Se falou besteira, passa no filtro. Porque é a missa que você tem. Mas se tiver oportunidade, vai sim. Pode andar quilômetros. Pra ouvir uma palavra que edifica. Né? Ou que tem alguém por trás que tem testemunho de oração. Quando o Diácono Emanuel falava, meu coração ardia. Porque é alguém que tem um testemunho por trás, né? É claro que a palavra tem que ser procurada, que transcende, que fala a verdade, que faz você sentir melhor. Tem que ir atrás sim, tá? Vai. Vai. Se não der, não vai. Aí você fica onde você está, porque não dá. E aí Jesus diz, não. Aí os apóstolos, vamos dispensar que esse povo está com fome? Não. Dá vocês mesmo. Dá vocês mesmo a eles de comer. Isso também serve como uma fala pra hoje. Ixi, já acabou meu tempo. Falei tanto da propaganda da igreja tal. Do coquetelzinho, que o negócio acabou ao tempo. Mas era interessante, achava muito engraçadinho. Nunca mais brigavam os casais. Até ficava mais bonito, acho que faz plástica também, né? O que faz? Mas essa frase, dai-vos vós mesmo pra eles de comer, serve pra vocês batizados. Hoje o padre não dá conta sozinho. Senhor, vocês também tem que dar de comer àquele povo lá que não vem, porque nós não podemos fazer essa propaganda aqui. Não, nós atraímos mais gente, né? Mas já que não dá pra fazer essa propaganda, Deus não vai deixar. Vocês vão lá e falam que vale a pena seguir Jesus, né? Vocês dão de comer o pão da vida eterna com a própria vida, consumindo-se. Dá o máximo de si. Os cinco pães e dois peixes que vocês têm, o tempo máximo de adoração de Jesus, de jejum, penitência, e de amizade lá fora, o apostolado da amizade, né? Não esqueçam dessa frase. Dá-lhes vós mesmo de comer. Eles não precisam... Aqui a frase é, eles não precisam ir embora. Nós podemos trocar, né? Nós não precisamos fazer propaganda, que pra cá todo mundo vai tomar coquetelzinho, na casa chique, com piscina. Vocês vão lá e dão pra eles de comer uma palavra de vida eterna. Que transcende. Que dá sentido ao sofrimento que eles também estão passando. A minha tia mora no Granville, madrinha, lá em Goiânia. Só de condomínio fechado, top. E ela diz o seguinte, quem tá de fora, fica com inveja, sonhando em morar lá dentro. E ela, quando ela montou um grupo de oração, ela disse que, ai, se todo mundo ouvisse os gritos. Os gritos dos que estão lá dentro. Os gritos de desespero. Os gritos dos que estão lá dentro. Os gritos dos que estão lá dentro. Os gritos dos que estão lá dentro. Legenda Adriana Zanotto